Ficou para 2021 a entrega da conclusão das obras da Rodovia dos Tamoios. O governo do estado alega que houve problemas na escavação dos túneis no trecho da nova via, que vai exigir mais dois anos de trabalho. Com quase 70% das obras concluídas, cerca de 3 bilhões de reais já foram investidos na duplicação da rodovia. Mas quem passa pela estrada reclama do atraso na entrega da obra, não só no trecho de serra, mas também no acesso às cidades do litoral. Em boa parte da Rodovia dos Tamoios, entre São José dos Campos e Paraibuna, no trecho de Planalto, o motorista encontra boas condições na via com pista duplicada. Mas basta chegar próximo ao trecho de serra que os problemas começam. O principal deles, as constantes operações para e siga, realizadas devido à continuidade das obras de duplicação da rodovia. Um transtorno que se arrasta desde 2015 e complica a viagem com diversos pontos de parada nos dois sentidos. O único problema é os impedimentos que tem, né? Demora muito para vir. O trecho atual da rodovia na serra, ao término das obras, passa a ser exclusivo no sentido Vale do Paraíba-Litoral Norte. Já a nova pista vai ser utilizada no sentido contrário. Considerada a maior obra viária em andamento no país, a nova Tamoios está quase 70% concluída. O novo trecho vai contar com 22 quilômetros de extensão com quatro túneis. Nesta quinta-feira, o Bande Cidade teve acesso com exclusividade a um dos dois que já foram escavados, com 3 quilômetros e 700 metros de percurso. Os túneis são necessários para gerar o menor impacto possível ao meio ambiente, já que a obra é realizada dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. Essa é uma obra que tem uma série de critérios e cuidados ambientais. Ela já foi pensada para causar o menor impacto ambiental possível. Elas são 22 quilômetros de pista, sendo que mais de 13 quilômetros são em túneis, nos quais evitam grandes desmatamentos. Apesar dos avanços da obra, a nova pista não irá ficar pronta dentro do prazo inicial, que é dezembro de 2020. O motivo é que a escavação dos túneis requer um trabalho um pouco mais minucioso que o previsto. A expectativa agora é que tudo fique pronto só em dezembro de 2021. Nós ainda temos aproximadamente seis quilômetros de túneis a ser escavados. E esses seis quilômetros, eles têm uma geologia, uma rocha, e uma qualidade que requer um cuidado na escavação, o qual ainda levará mais dois anos de obra. O secretário de Logística e Transportes do Governo do Estado, João Otaviano Machado Neto, garantiu a entrega da nova Tamoios no novo prazo prometido. O trecho da serra da Tamoios, que está em obras, que já está com a concessionária Tamoios, ele teve um problema na escavação dos túneis, o que se chama no contrato de risco geológico. Havia uma previsão de que isso pudesse acontecer, então houve uma necessidade de uma ampliação de prazo. Portanto, ela não será concluída em 2020, mas será concluída em 2021. Outra obra que tem como objetivo facilitar o acesso ao litoral norte é a do Contorno Sul, que vai ser uma alternativa para os motoristas irem a São Sebastião sem passar por dentro de Caraguatatuba. Só que há um ano, os moradores convivem com toda essa estrutura abandonada. Além da deterioração com o passar do tempo, esse viaduto virou depósito de lixo. Não pode ficar parado do jeito que está, cheio de mato, cheio de buraco, juntando água. Aqui de baixo é cheio de pessoas, moradores de rua, já levaram facadas, é tiro que sai aqui, já fizemos um abaixo assinado para a Polícia Militar, tiramos as fotos das pessoas usando o crack aqui em cima, fizemos 48 assinaturas, mas até agora não resolvemos nada. A obra estava prevista para ser entregue em 2017, mas no ano passado a construtora rescindiu o contrato com o governo do estado e a construção acabou suspensa. Agora uma nova licitação deve ser aberta. Isso vai ser feito ao longo do ano que vem, de maneira que a gente possa de imediato retomar as obras dessa tão importante conexão no litoral norte. Então a partir de 2020 serão retomadas as obras do Contornos da Tamoia. Diferente de outras cidades da região, em São José dos Campos, o transporte público não é subsidiado pela Prefeitura, como a gente viu a proposta lá em Jacarei. Ou seja, as três empresas que operam o serviço recebem apenas pelo valor pago pelos usuários. Um levantamento feito pela Bus Valley, que representa as concessionárias do transporte coletivo da cidade, aponta uma redução de mais de um milhão de passageiros pagantes entre 2012 e 2019. São números que preocupam as empresas. E sobre esse assunto, a gente fala ao vivo com o repórter Rafael Olímpio. Oi, Rafa. Boa noite. Oi, Rose. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. Isso mesmo. Além desse desequilíbrio no número de passageiros, outros fatores também preocupam o grupo dessa entidade que representa as empresas de transporte aqui de São José dos Campos, como, por exemplo, o preço do óleo diesel, que teve uma alta de 95% nesse período, além também do reajuste de salários de motoristas e cobradores, que foi reajustado em 62% nesse período. A gente está aqui agora na rodoviária velha, no terminal municipal aqui de São José dos Campos. A gente tem bastante pessoas aqui, mas esse desequilíbrio, para vocês terem uma ideia, é que a cada 100 passageiros, 45 hoje não pagam a passagem. O Rubens está aqui com a gente. Rubens, esse cenário realmente, de fato, é preocupante, pode prejudicar, pode comprometer o funcionamento do sistema de transporte aqui em São José dos Campos. Tem alguma saída? O que vocês já estão estudando para que isso não seja fatal? Boa noite, Rafael. Boa noite aos telespectadores. É preocupante, porque o desequilíbrio financeiro e econômico é muito grande, em razões até dos próprios números que você falou. Então, é preciso, urgentemente, reequilibrar todo o sistema. Não só em São José dos Campos. Nós estamos falando em todo o Vale do Paraíba, né? Com a Sapava, Taubaté. Jacareí acabou de fazer uma modalidade que acho que deve ser seguida. É um exemplo. Ela passou a subsidiar através de um projeto de lei. Isso já ocorre também em Taubaté. Eu acho que é o caminho para a gente poder começar a resolver a questão do transporte urbano. Muito obrigado pela sua participação. E com relação a esse pedido de aumento protocolado pelas empresas na Prefeitura, a Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos informou que recebeu esses pedidos. Eles vão ser analisados e vão ser observados também todos os aspectos contratuais para ser aplicados esses reajustes aí. e que a Prefeitura ainda trabalha para que o sistema continue operando sem qualquer subsídio pelo setor público. Eu volto com vocês. Beleza, valeu. Rafa, obrigado pelas informações. E a chuva continua na região. Confira os detalhes no mapa. Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, registra máxima de 22 graus nesta sexta-feira. Chove amanhã também em São José dos Campos e Guaratinguetá. Máxima esperada de 28 graus. Faz 27 graus de máxima nesta sexta em Cruzeiro. No litoral norte, os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 27 graus em Ilhabela e São Sebastião. Hoje fez 27 graus de máxima em Taubaté. Para amanhã, máxima prevista de 28. 28 graus de máxima também em Jacareí nesta sexta-feira. Previsão de chuva em Ubatuba. Mínima de 22 graus e máxima de 28 graus no litoral norte nesta sexta-feira. E ainda hoje no Bande Cidade, conheço o trabalho desenvolvido por uma ONG em Tremembé que atende pessoas com deficiência intelectual. 7 e 9.